oi gente mais um super vídeo no ar tudo bem com vocês eu me chamo cigano igor é um prazer estar aqui com vocês e mais um vídeo o nosso tema de hoje é vejo reviravolta na sua vida vamos descobrir qual é essa reviravolta traz pra cá sua energia mentaliza tudo aquilo que você quer a energia da mesa hoje é da dona maria mulambo então coloque três vezes o número 3 ea palavra ativar ativa energia da dona maria mulambo na sua vida vejo reviravolta na sua vida e vou te revelar agora pessoal participe das nossas promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp ok temos um site também ciganoigor.com.br está sempre na descrição do vídeo aonde lá tem banhos dias tem banhos maravilhosos tem dicas de simpatias e dicas de orações bem forte tá e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa vários clientes já comprovaram a eficácia dos trabalhos opção número 1 ao cristal dourado opção número 2 ao cristal vermelho opção número 3 ao cristal azul vejo um grande reviravolta na sua vida e vamos revelar agora nessa leitura interativa intuitiva cristal da cor dourada vamos saber quais servir a volta pessoal quem está gostando do canal eu peço que se inscreva deixe o seu like ative o sininho lembrando que todos os oráculos são preparados antes da tiragem começar por isso que eu não perco tempo em ficar aqui o tempo todo embaralhando total para segurar vocês eu prefiro ser mais objetivo tá gente nada contra o método das outras pessoas mas eu prefiro fazer assim que vejo reviravolta na sua vida e vou revelar pra vocês agora em sete oráculos vamos ver aqui deixa afastar pra cá e vamos ver aqui qual é essa revelação de hoje essa grande grande reviravolta que vocês vão ter então pessoal deixa acertar aqui vamos lá vamos iniciar nossa tiragem iniciamos aqui com as de copas tá o ar de copas é um oráculo é uma carta que nos revela que você que está vendo esse vídeo você vai ter algum tipo de início na sua vida algum tipo de recomeço aí você vai adaptar pode ser na sua área amorosa pode ser na sua área financeira vou falar primeiro para a área financeira vejo um grande reviravolta na sua área financeira onde você vai ter início ou um reinício num trabalho aí tá ou até mesmo uma abertura de negócios está para quem quer abrir alguma coisa vejo você conseguindo isso em um momento de muita celebração muita alegria é um período realmente que você vai ter vitórias tá eu vejo você tendo novas relações novos relacionamentos você começando bastante aí com pessoas e isso é trazendo pra você prosperidade abundância vem aí uma oportunidade um grande crescimento pra você na área financeira eu vejo você se envolvendo muito no na ideia que você tem ou no trabalho vezes você se dedicando bastante e com isso você trazendo uma nova etapa na sua vida que vai trazer até equilíbrio emocional pra você porque muitos de vocês estão sem trabalho estão no trabalho aonde você não é valorizado ou valorizada e vejo isso abalando seu emocional o dois de paus fala pra gente o que a gente o dois de paus fala que você vai criar a possibilidade de você entrar no período melhor aonde você vai ficar de bem com você mesmo e esse emprego que está vindo está trazendo pra você uma nova etapa na sua vida vai trazer movimentação na sua área financeira um equilíbrio tá aqui só pede pra você fazer as coisas diferentes o que seria isso se no outro emprego que você tinha ou no outro negócio que você tinha você tinha algum defeito ou tinha uma falta de vontade ou não se dedicava tanto seja lá o que for aqui pede pra você fazer as coisas diferentes tá pra você poder ter esse grande sucesso que está sendo revelado aí é uma segunda chance que a espiritualidade está te dando pra você ter a estabilidade que você tanto quer porque nos seus caminhos tá tem uma grande vitória tem uma grande vitória na área financeira se você escolheu esse montinho você passa algum tipo de dificuldade algum tipo de falta na sua vida financeira aqui é falado que não era pra estar assim então aqui pede pra você se dedicar crie possibilidade crie amizade não brigue não discute não bata de frente use a sua sabedoria porque você é uma pessoa inteligente fazendo isso você vai trazer uma grande estabilidade pra sua vida usando a sabedoria e tudo que é seu por direito vai acontecer eu vejo você conseguindo muitas admirações seja no emprego que você estiver ou no negócio que você estiver e essas admirações fazendo realmente você concluir seus projetos de uma forma muito benéfica tá é algo que você sempre sonhou sempre desejou vindo na sua direção universo trazendo pra você as conquistas que você merece porque você é uma pessoa boa e vem nos seus caminhos aí concretizações materiais não fique triste se você no momento não está passando por uma fase boa não deixe que isso tome conta da sua mente tá porque vem notícias boas aí tá entenda sua vida desestabilização não vai ter mais desde que você realmente acredite no seu potencial vem pra você notícias e mensagens que você tanto deseja notícias inesperadas chegando pra você trazendo essa grande vitória seja irracional seja inteligente não comente nada com ninguém que você agora vai estar por cima de todos os seus problemas de todos os seus obstáculos aqui só pede pra você realmente colocar esse sentido novo na sua vida não fale mal de ninguém não fale mal do emprego anterior e pronto você vai ter isso que eu acabei de revelar pra você na energia da dona maria mulano na área do amor pra quem quer reconciliação você vai ter reconciliação pra quem quer novo amor vem um novo amor aí tá eu falo pra você você vai ter a chance de equilibrar a sua vida amorosa vem gente querendo uma segunda chance caso você não queira essa pessoa que quer a segunda chance segue a sua vida com o novo porque vai ter novidade na sua vida amorosa use a sabedoria use a honestidade até mesmo o feitiço a simpatia que você está fazendo as orações as afirmações que você vai conseguir seus objetivos tem gente aqui fazendo simpatia as orações trabalhos espirituais pra alguém do passado outras pessoas estão fazendo pra alguém do futuro não importa alguém do presente está dando certo vai dar certo sua vida vai entrar no equilíbrio e a partir de agora o seu sofrimento sai da sua vida o página de pausa é uma carta maravilhosa que fala de notícias inesperadas que você deseja vindo até você vem convites vem oportunidades aí nos seus caminhos use a sabedoria não conte pra ninguém aproveite esse momento gostoso que a espiritualidade está trazendo pra você você vai ter sonhos concretizados tá você vai ter realizações dos seus sonhos mas a espiritualidade é muito clara que quando manda te dizer pra você não duvidar mais da espiritualidade e parar com essa mania de falar tá demorando ai mas faz tanto tempo o tempo não é você que determina é a espiritualidade se você não sabe esperar aí o azar seu entendeu na hora do bem bom você não vem falar mal da espiritualidade nem questiona a espiritualidade então aprenda a ter respeito entender que o tempo não é você que determina é a espiritualidade tudo na vida é merecimento se você merecer você vai ter se você não merecer não adianta você pode ir no melhor macumbeiro do mundo ou dentro da igreja pode ir em qualquer lugar você não vai conseguir sabe por quê? porque você tem a mentalidade fraca quando temos a mentalidade forte somos positivos geramos a energia da positividade e além de tudo isso se colocamos em primeiro você é meu amigo ou minha amiga não me leve a mal mas se você tem a capacidade de se diminuir para alguém valorizar mais a pessoa do que você mesmo você não é digno de ter essa pessoa sabe por quê? em primeiro lugar você se você estiver bem você tem tudo aquilo vou dar um exemplo quem está falando é Maria Mulamba eu só estou repetindo hein gente você vai num jardim feio vê se tem borboleta ali não tem né agora prepara um jardim bonito deixa aquele jardim maravilhoso veja quantas borboletas passarinhos veja quantas novidades chegam naquele jardim todo mundo quer ficar perto ficou a dica? deu pra entender? se cuide fique bem fique bonito vomita seja inteligente se valorize fique bem que você vai atrair tudo aquilo que é seu salve Maria Mulamba coloque três vezes a palavra ativar nos comentários desculpa coloque três vezes o número três e a palavra ativar ative a energia da dona Maria Mulamba na sua vida se valorize entendeu? e você vai ter tudo aquilo que é seu por direito eu sou o cigano Igor pessoal se essa opção não combinou com você pode ver a outra opção o cristal vermelho ou o cristal azul lembrando a vocês da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp é esse que está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado ok pessoal? vejo um reviravolta chegando na sua vida que escolheu o cristal da cor vermelha vamos descobrir qual é esse reviravolta? mas antes quero lembrar vocês da nossa promoção de cinco perguntas nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp você vai chamar você vai receber uma mensagem é só seguir a mensagem tem gente que não gosta de seguir a mensagem não dá pra entender segue a mensagem que você vai ter o seu atendimento ok pessoal? lembrando a vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa nosso site siganoigor.com.br está na descrição do vídeo pessoal vamos ver aqui pessoal esse grande reviravolta que está chegando na sua vida coloque três vezes a palavra ativar ativa a energia da dona Maria Mulambo na sua vida salve Maria Mulambo dona dos meus caminhos o que que a dona Maria Mulambo traz pra você de revelação eita vem coisa boa aí tá preparado tá preparada esse tarô aqui esse oráculo é o oráculo do meu cigano meu cigano salvo salvo meu cigano Igor é o meu nome tá pessoal só pra vocês não terem dúvida eu trabalho com a energia do meu cigano e água mas eu tenho a presença do cigano Igor que é o meu nome simplesmente aqui pessoal saíram três cartas as é muito forte o que vai ser revelado aqui tá salve Maria Mulambo as de ouro vou falar da área financeira primeiro tá sentado tá sentada em poucos dias uma grande virada na sua vida financeira o as de ouro fala de simplesmente desejos realizados manifestação de prosperidade de emprego manifestação de dinheiro nos seus caminhos em poucos dias dinheiros inesperados chegando pra você possibilidade de algo muito novo chegando pra você seja um emprego novo seja um trabalho novo seja pra você que passou numa prova alguma coisa nova na área financeira vai acontecer vem aí solidez no seu trabalho vem aí alguma coisa fixa vem aí melhoras na sua área financeira promoção pra quem quer promoção estabilidade geral na área financeira melhor momento pra você abrir o seu negócio agora você vai concluir isso tá vem aí muita mas muita prosperidade muitos de vocês algo que está planejando vindo a realidade vindo à tona agora e você conseguindo realmente cocriar isso aí que você tanto quer e aí ao lado temos um rei de copas é brincadeira simplesmente aqui fala que você curando todos os traumas que impedia você de conseguir seus objetivos agora você está preparado ou preparada para toda para toda aquela prosperidade gente que você tanto queria tá você é dona ou dona dos seus caminhos tá você tem capacidade agora de resolver qualquer problema ou você acabou de resolver algum problema e com isso chegando mudanças positivas no seu caminho pessoal vai melhorar muito 5 de copas falando abandona essa energia de arrependimento por alguma coisa na sua área profissional na sua área financeira que você não fez ou deixou de fazer um dinheiro que você emprestou uma volta que você tomou algo que deu muito errado abandona essa energia porque você vai se reerguer de uma maneira maravilhosa tá salve Maria Mulambo Dona Maria Mulambo fala simplesmente o seguinte pra você perca o medo só isso que ela manda te dizer perca o medo desculpa pessoal a garganta seca vou falar pra vocês o seguinte agora equilíbrio chegando na sua vida decisão a ser tomada a sua honestidade trazendo pra você coisas boas a sua fé proporcionando pra você o que aí vem mais os dois as as de paus a sua fé a sua força espiritual o seu mentor espiritual trazendo pra você inícios ou reinícios um desejo um desejo que você quer muito grande acontecendo uma grande oportunidade chegando tá na área financeira gente a energia é de iniciativa há uma energia pra acontecer pra algumas pessoas amanhã pra outras pessoas daqui a dois dias cinco dias sete dias salve Maria Mulambo chegou a sua hora gente na boa se eu fosse você eu colocava a gratidão da Maria Mulambo nesse vídeo nessa opção aqui agora porque ó tô todo arrepiado aqui gente é muito forte o que vai acontecer aqui as de espadas chegou a hora de recomeço com clareza com verdade com honestidade soluções dos seus problemas eu vejo aqui você vivendo a realidade não é sonho gente ah pode acontecer não vai acontecer Cigano Igor está falando através da energia da Dona Maria Mulambo vai acontecer melhoras na sua vida financeira mostra a sua positividade coloca nesse vídeo vai acontecer pronto obrigado Dona Maria Mulambo pelo que vai acontecer pra você do cristal vermelho coloca assim porque vai acontecer gente a Dona Maria Mulambo quando eu passava fome não tem vergonha de falar lá na minha adolescência a Dona Maria Mulambo falou pra mim que eu nunca mais passaria fome por isso que eu falo a energia da minha mãe Maria Mulambo é muito grande Maria Mulambo da estrada ela manda te dizer pare de chorar vai acontecer o que você quer ela está trazendo pra você vai acontecer e quando acontecer você vai pegar uma garrafinha de cachaça e vai numa subida numa estrada numa subida e vai colocar essa garrafinha na estrada e vai falar eu aceito a melhora da minha vida Dona Maria Mulambo vai botar na subida da estrada pode ser estrada de cimento preferência de areia gente seria muito bom você vai lá no horário de 10 horas da noite a meia noite faz isso se sua vida não mudar eu mudo de nome salve Maria Mulambo da estrada e na área do amor você iniciando rapaz eu até me emociono porque Maria Mulambo é tudo na minha vida você iniciando um relacionamento novas oportunidades chegando aí por mais que algumas pessoas queiram alguém no passado vem um novo amor pra você uma pessoa que vai te tratar com dignidade pra você que está numa relação um relacionamento vem melhoras no seu relacionamento seu relacionamento vai ficar cada vez mais sério quem quer relacionamento sério nessa opção vai ter um relacionamento sério você curando qualquer tipo de trauma tá você passando por uma estabilidade forte chega de tristeza na sua vida pra quem está junto separado pra quem está conhecendo alguém equilíbrio total na sua área amorosa aí tá felicidade chegando esqueça os sofrimentos esqueça os traumas que colocaram na sua vida nos seus caminhos justiça sendo feita na sua vida você vivenciando amor convite chegando tudo com honestidade tudo maravilhoso eu li assim dessa maneira porque tá bom demais aqui gente da mesma forma que eu falei pra área financeira eu vou falar pra área do amor vai acontecer a melhora que você quer salve dona Maria Mulambo dona dos meus caminhos quem ama Maria Mulambo dona Maria Mulambo coloque nos comentários aí gente são poucas tiragens que eu me emociono tanto a Maria Mulambo é sensacional esse recado que ela trouxe aqui é muito forte é porque eu sei a energia que eu senti aqui por isso que eu venho aqui e dou a minha cara e falo ó vai acontecer só peço que você volte nesse vídeo e comente depois se inscreva deixa o seu like manda esse vídeo pra aquela pessoa que tá precisando de uma força entendeu se inscreve no nosso canal deixe o seu like pra você que escolheu o cristal da cor azul vejo um grande reviravolta na sua vida vejo realmente as coisas acontecendo chegou a hora chegou o seu momento pessoal nada melhor do que uma tiragem com a sua energia então eu tenho consultas completas mas também tem a promoção de 5 perguntas por um valor simbólico o whatsapp esse que tá na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado tá pessoal resposta é essa via gravação de vídeo gravação de áudio tá bom e também temos a consulta completa são 30 minutos por áudio ou por vídeo tá bom fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais todos os oráculos são preparados antes das nossas tiragens ok e quero lembrar vocês também do meu site siganoigor.com.br está na descrição do vídeo lá tem dicas de banho simpatias orações milagrosas tá gente coisas que acontecem realmente bom pra você que escolheu o cristal da cor azul você simplesmente vai saber agora o que a dona Maria Mulambo quer te dizer coloque três vezes o número 3 nos comentários e a palavra ativar ative a energia da dona Maria Mulambo da estrada na sua vida gente dona Maria Mulambo é uma entidade maravilhosa que ajuda é verdadeira é honesta é do bem não é do mal tá é uma entidade que ela vem realmente muito evoluída trazendo o caminho trazendo felicidade trazendo a verdade pra vocês tá bom então acredite que a dona Maria Mulambo pode sim trazer um grande reviravolta na sua vida uma grande mudança tá bom iniciamos aqui com a área financeira vou falar aqui da área financeira a carta do sol só isso que a Maria Mulambo quer trazer pra você de uma forma mais fácil pra vocês entenderem sua área financeira vai clarear sol prosperidade felicidade vem aí momentos de uma energia muito positiva você sinceramente conseguindo as coisas com mais clareza com mais facilidade você resgatando a sua energia boa pessoas desse montinho a dona Maria Mulambo está me dizendo para você quando acordar vai é claro um dia que estiver fazendo sol fique pelo menos sete sete segundos dezessete segundos vinte e sete segundos fica um tempinho no sol que termine com o número sete pegando essa energia fazendo seus pedidos e agradecendo Deus sol eu agradeço por essa energia maravilhosa me fortaleça traga clareza traga força traga mediunidade peça tudo a energia do Deus sol sua vida vai melhorar muito tá gente e quem puder colocar um girassol dentro de casa vai ter grandes melhoras tá bom ou tome banho de semente de girassol olha isso salve Maria Mulambo Maria Mulambo fala de uma grande melhora na sua vida financeira trabalho emprego abertura de caminhos o nove de copas fala que você é um ser humano que já passou por diversas situações difíceis tá por imaturidade mas agora chegou o momento de você ter o seu sonho realizado então a dona Maria Mulambo fala que você meu amigo minha amiga logo logo vai estar celebrando alguma coisa algum tipo de vitória no trabalho ou abertura de algum trabalho ou chamada de algum concurso seja lá o que for uma promoção dona Maria Mulambo simplesmente manda dizer que você vai ter o que você tanto quer dona Maria Mulambo fala que a espiritualidade está com você ela está com você aqui agora Lara Exu Exu Amos Basal e Maria Mulambo dona Maria Mulambo é uma feiticeira também né gente e ela manda te dizer que ela traz pra você tudo aquilo que é seu por direito seja otimista ou otimista seja positivo seja positiva se conecte com seu eu superior o seu lado espiritual está muito forte te abençoando trazendo pra você tudo que é seu por direito tudo que demorou pra chegar que realmente demorou pra muitas pessoas agora está chegando tá gente está chegando de uma forma que vai ficar por isso que demorou tá bom e sinceramente vai acontecer pra vocês porque você largou de mão a forma que você larga de mão para de pensar tanto naquela situação é a forma que o momento ideal para acontecer é assim que a espiritualidade trabalha quando você deixa de vibrar a ansiedade eles vêm e realizam aquilo que você tanto quer entendeu quando você solta as coisas vêm vem harmonia vem estabilidade medite agradeça e você vai ter novidade rei de espadas são novidades chegando até você que vai trazer um grande rei vir à volta está ruim está difícil está apertado está complicado Deus existe Oxalá Zambia espiritualidade existe e tem os seus servos tem o seu ponto de apoio dona Maria Mulambo vem na linhagem de Deus de Jesus de Oxalá de Zambia trazendo para você essa mensagem salve mensageira dona Maria Mulambo dona dos meus caminhos 10 de pau gente está carregando o mundo nas costas está difícil grande virada chegando carta da torre a espiritualidade te pegando no colo te fortalecendo trazendo o caminho trazendo o amor pare de reclamar da vida olhe para trás tem gente pior que você entenda que eu vou falar aqui para você do cristal azul Deus Oxalá Zambia Buda só permite que você passa por determinadas situações que você pode aguentar então pare de se achar coitadinho coitadinho eu sei que dói gente mas você está passando porque você pode você vai sair dessa situação mais forte e vai agradecer por ter passado por ela na área do amor vem melhoras tá gente carta do sol as coisas vão clarear no amor para você seja qual for sua situação vai melhorar bastante vem encontro os íntimos vem satisfação amorosa com a pessoa que você gosta alguém com muita saudade de você alguém que está muito tempo sem falar com você reaparecendo alguém que está exaltado com você te tratando melhor para você que está juntinho seu casamento não vai acabar grande virada acontecendo eu sou o cigano Igor eu agradeço cada minuto da sua atenção nesse vídeo eu agradeço meus mentores por me proporcionar esse momento tá e sinceramente a dona Maria Mulamba que está agindo na sua vida com o seu mentor espiritual e com o Oxalá um beijo no coração compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like nesse vídeo pessoal gratidão a todos vocês